Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é Alexandre Moraes Lamaral, Coordenador de Cooperação Científica da Embrapa. Obrigada pela presença, Alexandre. Obrigado, Juliana. É um prazer aqui estar com vocês. Vamos conversar daqui a pouco sobre a troca de experiência e conhecimento com outros países na área da pesquisa agropecuária. Fique conosco. O Conexão Ciência já está no ar. Com o mundo cada vez mais globalizado, se relacionar com outros países é inevitável. Na pesquisa agropecuária, as parcerias internacionais permitem a troca de conhecimento e, por consequência, avanços significativos para a agricultura brasileira. Alexandre, então foi exatamente esse o papel que a Embrapa cumpriu na época da sua criação, quando enviou jovens pesquisadores para se capacitarem no exterior. O que isso representou para a pesquisa agropecuária brasileira? O envio desses jovens pesquisadores quando a Embrapa começou, lá no começo, em meados da década de 70, teve um impacto enorme, na verdade, na formação, na estrutura da Embrapa em termos de recursos humanos. A formação de grupos de pesquisa, o desenvolvimento de parcerias internacionais foi fantástico. Até hoje a gente colhe os resultados desse grande investimento que a Embrapa fez no passado na carteira internacional. Então, a formação de novos estudantes a partir desses estudantes que voltaram para o Brasil, vários desses pesquisadores da Embrapa que foram para o exterior se tornaram orientadores aqui no Brasil, formaram novos grupos em torno deles, em novas temáticas. Então, teve um impacto enorme na própria comunidade científica da Embrapa. E a atuação internacional da Embrapa mudou dessa época até hoje? Como é que foi essa evolução? Sem dúvida, mudou. Como eu falei no começo, nós mandamos esses recém-contratados para o exterior, eles foram como estudantes de pós-graduação no exterior. Quando retornaram, começaram a desenvolver seus grupos, e é interessante como é que houve essa evolução ao longo do tempo. Essa relação inicial era de estudante, orientador, passou, na verdade, para parceiro ao longo do tempo. Esses pesquisadores começaram a desenvolver seus projetos aqui, retornaram para o exterior, mandaram seus próprios estudantes para desenvolver cooperação com seus ex-orientadores, parceiros que conheceram no exterior. E hoje, também recebem estudantes do exterior para trabalharem aqui na Embrapa. Então, você percebe que ao longo do tempo, essa relação foi mudando, foi tendo maturidade, na verdade. E por que é estratégico para a Embrapa essa cooperação e parceria com outros países? A parceria internacional, na verdade, está voltada para o exterior, é uma coisa natural do Brasil. Nesse momento, o Brasil está vivendo o maior evento internacional do mundo. Estar voltado para o exterior é uma forma também, no campo da ciência, da gente captar o que existe de mais moderno, o que existe de mais interessante em termos de ciência, que está sendo desenvolvido em outros países. E a gente se aproveitar do que já está sendo desenvolvido no exterior, para poder adaptar as nossas condições, a desenvolver mais ainda, a antecipar problemas que podem acontecer no Brasil em determinado momento. E quando esses problemas chegarem, o país já está preparado para combatê-los. E na área científica, como é que é feito esse intercâmbio, essa troca de experiências? Existem uma série de formas a gente permitir, favorecer, encorajar esse tipo de inter-relação, essa cooperação. A Embrapa tem uma série de programas, como por exemplo, o programa de cientistas visitantes. Todos os anos, nós mandamos algumas dezenas de nossos pesquisadores para o exterior. Eles passam um período de aproximadamente um ano, nos mais diferentes locais do mundo, que desenvolvem pesquisas que são de interesse da Embrapa. Essas pessoas ficam ali dedicadas a um determinado tema, desenvolvendo com seu parceiro. Existem também o programa Labex, que é uma inovação que a Embrapa produziu, mostrou para o mundo, que é um programa bastante interessante também de colocar pesquisadores bastante experientes no exterior, para identificar oportunidades de cooperação, formar grupos lá e trazer para o Brasil. Existe também o programa de chamadas conjuntas. A Embrapa, como instituição, negocia com as instituições parceiras no exterior, formas de organizar projetos conjuntos. Nós incentivamos, então, nossos pesquisadores e a instituição parceira incentiva seus pesquisadores para eles organizarem propostas e projetos. E aí a Embrapa discute com a instituição parceira quais são os projetos mais interessantes para serem financiados. E existem também os projetos cofinanciados. Quando os nossos pesquisadores identificam oportunidades nas agências, por exemplo, CNPq, CAPS, agências no exterior, patrocinadores no exterior. E aí lança a mão, então, dessas chamadas para poder financiar as nossas pesquisas. Então esses são os quatro principais mecanismos que a gente opera, que a gente pode explorar quando está falando de cooperação científica internacional. E que linhas de pesquisas que são realizadas com esses outros países? Na verdade, existe uma série de linhas. A gente tenta organizar na Embrapa uma agenda bastante clara e fácil de ser discutida internamente e externamente também. Existe uma figura que a gente chama de portfólios, uma figura que também a Embrapa elaborou e inovou, que é uma forma de organizar as temáticas de importância, segundo uma visão estratégica da direção da Embrapa, quais são os grandes assuntos que devem ser desenvolvidos, os grandes projetos, os grandes desafios da agricultura brasileira. Então, atualmente são 25 portfólios que a Embrapa tem. A gente pode citar, por exemplo, a engenharia genética no agronegócio, a questão, desafio da seca na agricultura, pastagens, por exemplo, e vários outros temas. A integração, lavoura, pecuária, florestas, por exemplo, também é um tema extremamente importante para a agenda de agricultura no Brasil. A Embrapa busca parceiros no exterior que possam desenvolver em conjunto conosco, e nossos parceiros no Brasil, projetos de pesquisa. Então, esses são só quatro ou cinco exemplos de uma carteira bastante robusta e bastante bem elaborada, que a gente tenta oferecer e buscar oportunidades no exterior. Hoje, então, esses são os principais temas que a Embrapa está trabalhando com outros países? Esses são os principais temas, mesmo porque, como eu te disse, quando a gente vai oferecer esses diferentes mecanismos de cooperação, seja cientista visitante da Embrapa, para mandar para o exterior, seja chamadas conjuntas, todos esses, a gente verifica se existe um alinhamento com esses temas. Então, esses eu consideraria os principais temas hoje desenvolvidos. Cabe lembrar também que a gente, muitas vezes, usa a cooperação internacional para provocar a discussão na Embrapa. Se algum dos temas bastante importantes no exterior não está sendo discutido ainda na Embrapa, a gente traz isso para discutir imediatamente nos setores estratégicos, táticos da Embrapa e tenta, então, tomar vantagem dessa visão do exterior. A Embrapa lança a mão de uma série de instrumentos para poder fazer essa discussão. Cooperação científica significa mais pesquisa de ponta? A cooperação científica, ela também faz a cooperação com essas temáticas de que a gente chama de fronteira do conhecimento, de ponta, mas não somente isso. É um dos componentes dessa agenda de cooperação. Como eu falei para você, os portfólios orientam a gente, de certa forma, a fazer essa busca, mas tem alguns temas da fronteira do conhecimento que tem um custo muito alto. Hoje a ciência, ninguém faz mais ciência sozinho. Por uma série de razões, inclusive custo, uma forma de você reduzir os custos, aumentar a eficiência da sua pesquisa, então, realmente, a ciência de ponta, ela tem um componente internacional muito importante, muito importante, e você pode ver isso em qualquer carteira de pesquisa, em qualquer lugar do mundo. Nos países mais avançados, a temática internacional é muito importante. Qual seria, então, a importância da cooperação internacional para o desenvolvimento da pesquisa agropecuária? É justamente nesse aspecto de trazer para a nossa agenda de pesquisa, para o que a gente está fazendo hoje no Brasil, respostas ou parte das respostas que nós estamos buscando para os problemas brasileiros. Sempre quando a Embrapa busca a cooperação científica internacional, é para poder trazer soluções dentro da missão da Embrapa. soluções para os problemas da agricultura brasileira, com impacto na sociedade brasileira. Então, a ideia é essa, né, você combinar esses dois fatores, as nossas demandas no Brasil, na agricultura, e as ofertas que estão aí no exterior. E ao longo desses anos, né, que tipo de avanço a cooperação internacional, ela proporcionou para a agricultura brasileira? Olha, uma série de, uma série de impactos, né, tecnologias geradas pela Embrapa mesmo, como por exemplo, da nanotecnologia, dentro da carteira de projetos da Embrapa, tecnologias para a questão de pós-colheita de produtos agropecuários. A própria temática, uma temática que, que está ganhando cada vez mais vulto no mundo, que é o que a gente chama de melhoramento preventivo. né, o melhoramento preventivo, ele tem como característica a gente estudar problemas que potencialmente podem acontecer no Brasil. A gente já começar a desenvolver plantas no exterior, numa condição de, por exemplo, de uma doença que existe no exterior e que um dia pode chegar no Brasil. Existe um componente aí, o componente internacional é fundamental nisso. Sim. Para a gente poder estudar alguma coisa que ainda não existe no Brasil, a gente tem que conversar com outro país, com uma outra instituição. Então, é uma série de possibilidades, até mesmo o aumento da massa crítica no Brasil, para que a gente possa investigar soluções para os problemas da agricultura brasileira, passam também por esses programas internacionais. Estudantes que vão sendo treinados no exterior e que podem voltar para a Embrapa, para desenvolver seus projetos. Então, acho que tem uma série de repercussões quando a gente fala de cooperação científica internacional. Em relação ao melhoramento preventivo, já existem plantas melhoradas preventivamente para esses casos? Já existem, sim, já existem alguns materiais. É uma das temáticas, inclusive, desse programa que eu falei para você do LADEX, da Embrapa. Sim, já existem alguns materiais aí que estão sendo testados e que podem ser utilizados no Brasil. Agora, falando um pouco do LADEX, significa laboratório virtual, é isso? Exato. E como é que na prática, como é que eles funcionam? O LADEX, que é isso mesmo que você falou, é o Laboratório da Embrapa no Exterior, Laboratório Virtual da Embrapa no Exterior, é uma sigla que facilita o entendimento. E a ideia, Juliana, é a gente, nós identificarmos locais de excelência no mundo em termos de conhecimento científico. Laboratórios que estão desenvolvendo uma técnica, um conhecimento bastante avançado, como você falou, na fronteira do conhecimento. E aí nós colocamos pesquisadores-chave da Embrapa, que já tem uma experiência naquela temática, para desenvolver em cooperação com o nosso parceiro no exterior. Então ele fica ali naquele laboratório por um período de dois, três anos, e a ideia é que ele lá sirva como um líder de pesquisa em determinada temática. Ele começa a identificar o que está sendo feito ali naquele ambiente, naquele grupo, tenta trazer mais pesquisadores do Brasil, da Embrapa e dos nossos parceiros no Brasil, universidades, instituições de pesquisa, para trabalhar com ele no exterior, levar estudantes de lá, do seu laboratório, de outros laboratórios para o exterior, trazer pesquisadores desse laboratório ou dessa comunidade para passarem o tempo no Brasil também, e às vezes até fazer o contrário no Brasil, que a gente chama de labex invertido, ou labex simétrico, que é você tentar incentivar, encorajar o parceiro no exterior, a colocar um pesquisador seu também nos laboratórios da Embrapa e fazer a mesma coisa, encorajar, catalisar essa interação com os nossos parceiros, trazendo mais pessoas para circularem nos corredores da Embrapa, para poderem conversar com os nossos pesquisadores, com os nossos estudantes. Ok, Alexandre, então daqui a pouco a gente continua a falar sobre os labex. Tá bom, obrigado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O assunto de hoje é a relação do Brasil com outros países na área da pesquisa agropecuária. Aqui no estúdio, Alexandre Moraes do Amaral, coordenador de cooperação científica da Embrapa. Alexandre, então voltando um pouquinho mais ao labex, como é que surgiu essa ideia de fazer pesquisa e cooperação dessa forma? Na verdade, essa foi uma ideia com a concepção lá na década, meados da década de 90, também foi uma iniciativa da diretoria executiva da Embrapa e cerca de dois anos depois, a gente resolveu colocar em prática isso. A Embrapa resolveu colocar em prática essa ideia, era uma inovação na época e nós começamos em 98, nos Estados Unidos, justamente no braço científico do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma instituição que tinha muito a ver com a Embrapa, já que a Embrapa também é o braço científico do Ministério da Agricultura, então foi uma forma de iniciar com mais facilidade, com mais dinâmica o programa. E que outros países já hospedaram o programa Labex? Sim, além dos Estados Unidos, nós tivemos a experiência que se iniciou, como eu falei, se iniciou em 98, em 2002 a Embrapa resolveu, pelo sucesso do seu programa nos Estados Unidos, expandir para a Europa, em 2002 nós começamos na França, e depois houve uma expansão para outros países da Europa, como por exemplo Holanda, Reino Unido, mais recentemente Alemanha, e aí alguns anos mais tarde, no final da década de 2000, a Embrapa foi para a Coreia e em seguida foi para a China. O Japão também é um país que está na nossa agenda para iniciar uma cooperação, mas o que eu digo, Juliana, é que qualquer país, em teoria, ele pode ser um objeto do Labex. Desde que naquele país exista uma instituição, exista um grupo de pesquisa que desenvolva ciência na fronteira do conhecimento, que seja uma referência mundial e que possa desenvolver aquele tema melhor de qualquer outro país e que seja de interesse para a Embrapa. Então, eu costumo dizer que o programa Labex, o sol nunca se põe no programa Labex. A gente iniciou nos Estados Unidos, Europa e mais recentemente Ásia, ou seja, a gente está praticamente em quase todos os continentes do mundo. Esse seria então o principal critério que é levado em consideração na escolha de um país? Sim. Inclusive, o Labex, muita gente usa, como eu falei para você, o acrônimo, a simplificação, é laboratório no exterior. Eu costumo dizer que esse Ex aí também é de excelência, de excelência para pesquisa. buscar onde estão os melhores grupos de pesquisa. E você pode perceber que sempre os melhores grupos de pesquisa, na fronteira do conhecimento, eles têm um componente internacional muito grande. Então, quando na verdade nós colocamos um pesquisador nosso no laboratório de excelência, ele ganha como bônus a possibilidade de interagir com outros grupos do mundo. Não somente com aquele onde ele está localizado fisicamente, mas com outras comunidades, com outros pesquisadores. Quais os principais resultados de pesquisa que nós temos, de experiências, casos com o Labex? Como exemplos muito interessantes, é o caso da nanotecnologia, por exemplo, o desenvolvimento de tecnologias para produtos pós-colheita, que surgiram dessa cooperação, o desenvolvimento de novas plantas, o melhoramento genético envolvido nos programas que foram empregados no exterior. São alguns exemplos bem fáceis da gente localizar aí no próprio mercado. Nós, inclusive, tivemos uma pesquisadora da Embrapa, que esteve no Labex dos Estados Unidos, na época do desenvolvimento da vacina, da gripe suína. Esse é outro exemplo muito claro e muito interessante de impacto de uma tecnologia, de resultado do Labex, é verdade, foi uma tecnologia também gerada a partir dessa cooperação. Aquilo teve uma série de desdobramentos para a agenda de pesquisa da Embrapa, e é outro exemplo muito interessante. Sobretudo para uma cadeia produtiva de suínos e aves no Brasil tão importante. E como é que é feita a seleção do pesquisador que vai atuar nesses países? Bem, a Embrapa, você sabe que a Embrapa tem aproximadamente 2.400 pesquisadores, distribuídos em mais de 45 centros de pesquisa no Brasil inteiro, estudando vários temas relacionados à ciência. A Embrapa organiza um edital, ela distribui informação em todos os seus centros de pesquisa, após definir um tema para desenvolvimento no exterior. Teoricamente, todos os pesquisadores que têm o grau de doutorado, eles podem aplicar para esse edital. Logicamente que vai existir uma pré-seleção, é para ver se existe um alinhamento da linha de pesquisa daquele pesquisador com o tema que está sendo proposto. Então, é um edital interno, competitivo, na Embrapa, onde é entrevistado, é feita uma avaliação do currículo desse pesquisador, ele é entrevistado por uma comissão, e a decisão final é da presidência da Embrapa. Passa também por uma entrevista com o presidente da Embrapa. Quando termina o tempo de atuação desse pesquisador nesse país, ao retornar, essa pesquisa, ela acaba, ela é concluída, e quando um outro pesquisador vai para esse país, ela é retomada, ou se inicia uma outra pesquisa? Na verdade, essa é uma pergunta muito interessante, Juliana, porque a gente tem dado uma importância muito grande para isso, para a continuidade da colaboração. Não basta só a gente mandar um pesquisador para o exterior, o que já é, do ponto de vista de operacionalização, não é uma coisa simples, trivial, mas é muito importante que a gente observe o que é a continuidade dessa cooperação. O pesquisador vai para o exterior, passa três anos num ambiente bastante intenso de pesquisa, e o que a gente quer é que depois que ele volte para o Brasil, ele continue com essa interação. Isso até aumente. Eu costumo dizer que o programa Alabex, ele não acaba quando o pesquisador retorna para o Brasil. O período dele no exterior é uma fase, na verdade, desse programa. É muito importante que ele influencie, que ele provoque a discussão na Embrapa, naquela temática que ele foi desenvolver. Então, que o grupo dele aumente e possa facilitar o trânsito de pessoas, a mobilidade, a submissão de novos projetos, novos desafios vão surgir. Então, essa que é a ideia de continuidade. Teoricamente, você não precisa mandar um pesquisador na mesma temática para o mesmo lugar para ele desenvolver aquela temática se você tem esse conceito empregado. Ou seja, se existe já uma continuidade, não precisa a gente colocar um outro pesquisador para desenvolver aquele mesmo tema no mesmo local. E agora, voltando um pouco ao Alabex invertido, que você havia mencionado, quais os principais casos de pesquisadores que vieram de outros países para cá? A gente tem alguns exemplos de pesquisadores que vieram de outras instituições também fazendo a mesma coisa. Enquanto a gente está conversando aqui, existe um pesquisador, por exemplo, nosso, num dos centros da Embrapa, em Campinas, que veio do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e que tem desenvolvido uma série de projetos muito interessantes, com impacto muito grande na nossa agenda, na questão de monitoramento por satélites, por exemplo, com publicações em revistas de altíssimo impacto, como a Nature, por exemplo, que é a principal revista hoje, junto com a Science de Ciência no mundo, e nossos pesquisadores publicando juntos nesses veículos. Exemplos também do Reino Unido, pesquisadores que... um pesquisador que veio para cá, passou um tempo também no centro da Embrapa, em Brasília, outros pesquisadores que passaram um tempo também na Embrapa de monitoramento, perdão, de instrumentação, que a Embrapa mantém no Estado de São Paulo. Esses são só alguns exemplos. Eu vou cometer algumas injustiças aqui, porque eu não vou lembrar de todos, mas isso talvez seja só alguns exemplos bastante simples que eu estou dando, mas a ideia e a Embrapa vem incentivando muito que isso aconteça. A Embrapa tem hoje, nos seus laboratórios, pesquisadores, por exemplo, de agências da França, institutos de pesquisa da França, que já estão há vários anos trabalhando conosco nos laboratórios da Embrapa, também nesse formato de... a gente pode não chamar de LABEX invertido, mas tem a mesma filosofia, o mesmo impacto. E também com foco na pesquisa de ponta. Na pesquisa de ponta, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Alexandre, o que seria o LABEX Flex? O LABEX Flex, como eu mencionei anteriormente, dentro daqueles instrumentos que a Embrapa usa para a cooperação científica internacional, eu mencionei os cientistas visitantes e mencionei também, além da chamada internacional, dos projetos que são financiados por outras agências, o programa LABEX. E é uma ideia também que veio da diretoria executiva da Embrapa, porque não combinar esses dois programas de tal maneira que a gente possa, na soma de um mais um, a gente conseguir mais do que dois. Uma sinergia entre... esses programas. Então, a ideia é, uma vez que a gente já está mandando pesquisadores todos os anos para passarem um ano no exterior, e lá no exterior já existe um pesquisador nosso, no programa LABEX, que já está dois, vai ficar dois, três anos lá, por que a gente não coloca esses dois pesquisadores em contato para aumentar esse bolo? Eles começarem a se comunicar mais e aí terem mais resultados, mais comunicação, mais interação, mais troca de experiências, de tal maneira que isso possa ser trazido de volta para a Embrapa, no retorno. E esse modelo já está funcionando? Esse modelo vai começar agora, na verdade. É um modelo novo que a gente está empregando, a gente tem muita expectativa em cima dele, e é dentro dessa ideia também de alinhar, trazer sempre para as linhas de pesquisa da Embrapa as nossas estratégias, os nossos mecanismos de cooperação. E que exemplos de chamadas conjuntas nós temos hoje na Embrapa? Nós temos alguns exemplos recentes, o primeiro, a primeira chamada que nós tivemos foi em aproximadamente 2011, foi também com uma instituição irmã da Embrapa no exterior, o INTA, que é uma espécie de Embrapa da Argentina, então nós lançamos esse programa em 2011, e aí em 2014, 2015, esse ano mesmo, 2014, nós lançamos uma chamada com a Agropolisa Internacional, que é uma instituição francesa, e que serve de guarda-chuva para uma série de outras instituições francesas, como INRA, CIRAD, as universidades francesas, então a ideia, Juliana, é que os nossos pesquisadores entrem em contato com essas instituições, organizem propostas de pesquisa, dentro da temática de interesse comum entre a Embrapa e os parceiros, e aí eles desenvolvam projetos, esses projetos são julgados, eles entram num processo competitivo, e aí, uma vez aprovados, eles têm uma continuidade muito interessante, porque eles vão ficar formalmente, pelo menos, mais dois, três, quatro anos, então é um tempo para que essa cooperação se solidifique e possa ter muito mais anos de continuidade, então a gente já teve também uma chamada com o Reino Unido, com uma espécie de CNPQ do Reino Unido, a gente chama de BBSRC, que também congrega várias instituições britânicas de pesquisa, então os nossos pesquisadores desenvolveram projetos com instituições parceiras no Reino Unido, na Inglaterra, na Escócia, e aí submeteram essas propostas para um comitê conjunto da Embrapa, e as instituições fizeram o julgamento estratégico dessas propostas de trabalho, e aí foram aprovadas quatro propostas recentemente, e esses grupos vão poder trabalhar com financiamento da Embrapa e do parceiro no exterior por aí três, quatro anos, imagina quantas coisas que podem surgir dessa interação durante três, quatro anos, com a mobilidade, nossos pesquisadores tendo que ir lá, que apresentar trabalhos, participar de workshops, os pesquisadores do Reino Unido, que hoje é o segundo país que mais publica nas revistas de ponta do mundo, poderem passar um tempo na Embrapa também, mandar seus estudantes para a Embrapa, nós podermos mandar, a Embrapa, poder mandar estudantes que estão aqui na Embrapa para o exterior, então você vê a quantidade de possibilidades que existem nesse tipo de modelo. Sim, Alexandre, felizmente o nosso tempo acabou, muito obrigado pela entrevista, sucesso com o trabalho de cooperação internacional na Embrapa. Tá bom, queria agradecer também o convite, muito obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui, você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. e até a próxima semana. Obrigado.